Bom dia! Bom dia, André, tudo bem? Tudo maravilhoso sempre, muita alegria, muita saúde, muita estrada, muito sol. O que é o que é o 13º, 14º dia já da expedição? É o 13º dia, hoje estamos em Picos, no Piauí, e ontem nós tivemos o ingresso do Marquinho, que é o quarto amigo na expedição. Ah, ontem então, aí completou os quatro amigos. Completou os quatro amigos e tivemos a grata satisfação de serem recebidos por seis votos do asfalto a 50 quilômetros de Picos, na estrada. Foram nos buscar e nos voltar até Picos. Entre eles, o Mano Lima Neto, que está aqui presente, e o Monteiro, que é coordenador de Picos, e eu vou passar para você depois. André, eu quero colocar algumas imagens aqui, enquanto a gente vai conversando. Vocês têm passado por locais belíssimos do Brasil, é uma boa oportunidade de conhecer esse país também, né? A gente está vendo aqui uma imagem em um rio, com alguém tocando saxofone em um barco. Que lugar é esse? Que história foi essa? Praia do Jacaré, em João Pessoa, dizem que é um pôr do sol dos mais bonitos do Brasil. E esse senhor de branco, ele toca o sax de pé num barco. Olha só, tem outras imagens aqui, deixa eu mostrar aqui a foto, vocês com as motos. Vamos recapitular, André, então, décimo terceiro dia da Expedição Amazônia, para quem está acompanhando agora, quem chegou agora acompanhando o Bitcoin, bom dia. Saíram, então, há 13 dias. Quem saiu de Santa Maria, foi até Caxias. Faz um resumão aí para nós. Castilho saiu de Santa Maria, foi a Caxias, me buscou em Caxias, saímos de Caxias e fomos à Laguna, pegamos o Lazareno e hoje estamos encontrando, ontem encontramos o Marquinho. Vou passar a palavra agora para o Castilho, tá? Muito bem. Castilho, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, como é que está a viagem até agora? A viagem está dentro de tudo que foi planejado, dentro do previsto, do direitinho que estamos cumprindo exatamente o roteiro que nós fizemos, né? O roteiro previsto, dia a dia da viagem, e a gente agora, que a previsão agora, depois daqui dois dias nós vamos estar em Marabá, e aí vai começar a parte mais difícil da viagem, que é a parte de terra, né? da Transamazônica, propriamente dita. De Marabá até Lábrea, Amazônia. Essa imagem que estamos mostrando aqui, onde é, olha que imagem belíssima, com as montanhas ao fundo. Essa imagem foi a vinda nossa, né? Na estrada, alguns pontos da estrada que a gente acha interessante e vai filmando, né? Mas o interessante é que nós não pegamos, nesses três dias de estrada, não pegamos nenhuma chuva até agora. Opa! Interessante, só o sol de brigadeiro aí. Então não teve tempo de diferença nenhuma, as motos já estão na revisão lá na concessionária, e vamos pra frente, vamos pra frente. Vamos ver se a gente... Você não tenta falar às vezes durante o Bitcoin Bom Dia, mas geralmente nesse horário vocês estão na estrada, né? Hoje, coincidentemente, que bom vocês colocaram as motos pra revisão. Isso? Isso mesmo. Nós chegamos ontem com o tempo aqui e já deixamos a moto lá na concessionária, né? Aí agora a gente vai pegar as motos agora de manhã, depois a gente... Porque o roteiro hoje só tem 200 quilômetros, nós já tínhamos previsto isso. E nós vamos sair daqui e vamos pra Floriana, então 200 quilômetros pra gente fazer na parte da tarde, é o que vai acontecer, entendeu? Agora, ó, tem perigo pelo caminho, né, Castilho? Mostrando aqui a imagem, vocês passaram por alguns acidentes, pelo menos... Ah, rapaz, foi um acidente sério que nós fizemos, um acidente gravíssimo, caminhão e uma... Pô, sabe? Foi uma pancada feia. Aliás, foi o único acidente da viagem que nós vimos foi esse. Que bom, que bom que não foi um só, todo esse trajeto aí. Tem ideia de quantos quilômetros já fizeram até agora? Nós fizemos 5.500. É, 5.500 quilômetros. 5.500 quilômetros até aqui. 5.500 quilômetros, que beleza, hein? Faltam 9 mil, né? Faltam quanto? 9 mil, 9 mil. Falta pouco. Já passou um pouquinho da metade. Já passou um pouquinho da metade. Quase chegando na metade. Tá, e agora como é que tá a viagem? Como é que começa sozinho? Tem o segundo amigo, o terceiro amigo. Agora completou. Estão os quatro amigos. Agora tá fechado os quatro, né? Fechou os quatro. E agora vamos seguir assim até o final, se Deus quiser. Tá? Vou passar aqui pro Lazareno. Vou passar pro Lazareno. Bom dia, bom dia. Bom dia, amigos da Bit.com TV. Tudo bem com vocês? Tudo, tudo ótimo. Agora me conta também na tua visão. Como é que tá até agora? Muitos percalços ou só na boa, assim, a viagem? Tirando o acidente que vocês passaram, mas como é que tá até agora? Meu querido, olha só. A viagem, ela tá se transcorrendo, assim, da maior tranquilidade. Tudo tranquilo. Tudo dentro do previsto. Uma coisa que, além de tudo, de novo que a gente vê, como a gente sai do sul e fica aqui no Nordeste, e vê coisas que lá tu não consegue viver. Então assim, ó, meu querido, nós temos que, é só agradecer. Agradecer ao velhinho lá de cima por tudo, né, que está acontecendo, pela recepção dos amigos daqui, da cidade de Vicos, que nos receberam com toda alegria, todo carinho do mundo. Então isso não tem preço. Ser recebido, pra quem piloto é uma motocleta. Ser recebido na estrada, meu querido, olha, não tem preço. Tu sente o calor dos irmãos, a amizade. Então, isso não tem preço. A gente é eternamente agradecido por eles. Eles estão aqui, depois tu conversa com eles também. A viagem está assim, ó. Eu vou passar, porque eu sei que eu assisto vocês, vou passar pro Marquinhos aqui, que é o nosso quarto integrante da edição. Tá, meu querido? Agora, na vida, com o Marquinhos, nós não conversamos ainda. Não, é a primeira participação dele. Vou passar pro Marquinhos agora. Um abraço. E aí, galera? Bom dia, Marquinhos. Bem-vindo ao Bitcom. Bom dia aqui com os outros integrantes. Eu já tinha conversado contigo a primeira vez. Bem-vindo. Exatamente. Obrigado, obrigado. A gente se juntou ontem, né? Eu vim de Fortaleza, de Fortaleza pra cá. E agora eu vou seguir juntos aqui. Descobri um Brasil que todas as pessoas do mundo têm a oportunidade de conhecer. Tu é de onde, Marquinhos? Fortaleza. Fortaleza, de Fortaleza. Tu é de Fortaleza? Isso. Como é que tu conheceu os outros integrantes ali, o Castilho, o Lázaro e o André? O Castilho, a gente participa de um grupo de off-road em Fortaleza chamado Comanda Pache. E, inclusive, vamos estar em setembro, viu? Bom, o Castilho, ele teve um bom tempo em Fortaleza, né? No Exército. E participava também desse mesmo grupo de off-road com a gente. Então, foi aí que eu conheci o Castilho. Ele me convidou e eu tive a grata alegria de conhecer mais dois caras da peste aqui, como a gente chama no nosso Nordeste. O André e o Lázaro. São dois caras fantásticos. Muito bem. Agora estamos vendo imagens belíssimas também. Praia, né? Sempre. Mas que... Alguém pode me dizer que parte do trajeto é esse? Que praia vocês estão passando nessas imagens? Isso é a saída de bom pessoa, pessoal. Isso é a saída de bom pessoa. É só o pessoal conhecendo... Que invejinha boa! Nós vamos passar agora por o Maneto, que é um bode do asfalto de Bênus receber aqui em Picos. Ele mora em Teresina, no Piauí. Bom dia! Muito bem! Oh, tudo bom? Bom dia! Bem-vindo aqui ao programa Bitcom Bom Dia! Como é que é receber essa turma aí? Ah, é um enorme prazer, né? Receber irmãos tão valorosos que vêm de tão longe e ter a coragem de trabalhar com o país. Opa! Estamos com um probleminha no áudio. Olha só que imagens bonitas ao longo desse trajeto. O pessoal tem produzido muita, muita, muita imagem bonita. André, acho que o Portela está aqui com a gente e ele quer fazer um comentário também. Ainda não teve oportunidade, acho, de ir ao vivo aqui dentro do Bitcom Bom Dia? Pode aproveitar e passar a tua mensagem para os guris aí. Bom dia a todos vocês. Bom dia, André. Bom dia ao Carlinho, o Laza, o Marquinhos, que também se junta hoje aí. Parabéns pela iniciativa de vocês. Que bom que estamos registrando aqui também pela Bitcom TV essa grande história de vocês. hoje aqui na nossa região, Caxias do Sul, Farropilha, Canela é feriado de Nossa Senhora de Caravajo. Um dia de muita espiritualidade, de reflexão, de fé em dias melhores. E eu queria ouvir aí do grupo como está exatamente esse momento em que vocês estão na estrada e como está a espiritualidade de vocês, como está a fé de vocês nessa caminhada, nessa história que vocês estão contando. A fé é forte, Portela, inclusive ontem passamos por uma imagem muito bonita que vocês vão receber às margens da manhã e fotografamos da Virgem Maria. é um momento de muita reflexão, muita paz na estrada, muita tranquilidade, muita alegria, serenidade principalmente. Nossa Senhora da Pei, o Laza está me corrigindo aqui. Uma imagem muito bonita que a gente... Muito bem, estamos em contato, está nos ouvindo, André? Tudo certo com o áudio? Sim, tudo ok, estou ouvindo bem. Sim, eu vi que vocês também até, eu acho que eu salvei aqui, falando em espiritualidade, fé. Tem uma imagem passando por uma igreja antiga também. Que local é esse, que igreja é essa, vocês lembram? Isso foi em Sousa ontem, são duas igrejas em Sousa. No Piauí. No Piauí. Paraíba, paraíba, desculpa. Olha só. A arquitetura do Brasil colonial, não muito lindas, né? Muito, muito. Bem além da questão religiosa. Antes dessa fotografia da igreja, vocês colocaram uma fotografia em que o Lazareno está com um cachorro. Olha aqui, arrumou um amigo pelo caminho. É, essa fotografia rendeu muitas risadas, porque nós perguntamos qual era o nome do cachorro, aí o Azul posta assim, o nome do cachorro, o Remé leva. Pena que não deu para colocar na moto e levar ele para passear. É esse aí o Melevo. O Lazareno já estava querendo levar, viu? Se fosse o Padre Renato Ariotti, eu vou dizer que o coraçãozão do Padre Renato já pegava o Melevo. É, e eu ia colocar também o Padre Renato na conversa. Legal. Então, dá uma bênção para essa turma aí, Padre. Que legal. Isso. Também quero dizer um bom dia para vocês e parabéns pela iniciativa. Isso é muito bom a gente poder conhecer o nosso Brasil, o nosso país que tem tantas belezas naturais, realmente abençoado por Deus. E parabéns, então, para vocês. Deus abençoe. E esta amizade que brota através deste gesto de vocês, esta amizade de pessoas de lugares diferentes, que acabam se tornando não só amigos, mas irmãos. Então, parabéns e Deus abençoe o trabalho e este momento bonito de vocês. Muito obrigado, Padre Renato, que assim seja. Para todos nós. Eu vou passar agora para o Monteiro, que é o coordenador aqui da subsédia de Picos, para dar um abraço em vocês, ok? Opa, passa o Monteiro aí então para nós, vamos conversar com ele. Bom dia, Monteiro. Bem-vindo aqui ao Vitcom Bom Dia, de Caxias do Sul. Bom dia, bom dia. É um prazer falar com vocês. Bom dia. Eu recebi os irmãos aqui do Sul. É sempre um enorme prazer estar sempre compartilhando esses conhecimentos, recebendo esses irmãos cheios de história e que engrandecem a nossa irmandade. Como é que está essa turma aí? Estão comportados? Estão cansados? Estão dispostos? Nossa, essa turma aqui é divertida demais. E me diga que depois de uns vinhos, aí os caras ficam mais alegres ainda. Só alegria, só alegria. Uma satisfação muito grande ontem em conduzir eles, por um jantar, receber eles. Muita alegria. Não tem explicação, muito bom. Todos os irmãos do Brasil, principalmente a galera do Sul. Da Serra Gaúcha para ti? Estão convidados. Ei, Monteiro. Já convidados? Já convidados? Já, já. Está tudo esquematizado já. Isso. Muito bem. Obrigado, Monteiro. Obrigado. Um abraço. Eu pedi para ti recuperar aquela imagem fantástica do cidadão com saxofone no barco ali. Eu quero recuperar essa imagem ali. Está na tela. Porque assim, agora eu vou provocar. Olha o que é isso. Agora, não, essa imagem é fantástica. Uma das, com certeza, das principais aí, dos quatro amigos. Olha, é pena que a gente não tem um rio próximo aqui, entre Caxias e Sorrupilha aí, porque eu ia botar o Padre Renato Ariotti com a tradicional gaita dele em cima do barco. No Rio das Anas. No Rio das Anas a gente pode testar essa experiência. Ah, coisa boa. Que saudades de ver o Padre Renato Ariotti também assim, tocando a sua gaita com alegria. Vamos ter esses momentos também juntos aí, logo na sequência. Mas agora, falando sério, Padre Renato Ariotti, que imagem fantástica essa, né? Muito, por isso que aproveitando também este presente de Deus, que é a natureza. Nosso país é fantástico. Nosso ambiente, nosso ambiente. E essas iniciativas, mais ainda, de sentir a mão de Deus na natureza. É isso aí. Parabéns. Essa imagem realmente é linda e uma das mais lindas da viagem. Agora, vocês imaginem a gente assistir isso ouvindo o Bolero de Ravel. É inestrutivo de cálculo. Nossa, que maravilha. É inestrutivo de cálculo. Parabéns. Obrigado. Muito bem, então. Olha só, quero agradecer muito a participação de vocês, André. Que vibe, assim, que vibração boa conversar com vocês. Que é o que vocês passam, né? Eu imagino que, andando de moto por esse Brasilzão, vocês devem estar numa felicidade mesmo, assim, que está passando até para nós aqui. Então, eu só quero agradecer a participação. Obrigado, meus queridos carinhos, por permitir essa participação, esse entrosamento também. Muito bom dividir com vocês nossas experiências. E assim que nós conseguirmos, novamente, entramos ao vivo. E enquanto não conseguirmos, vamos mandando as imagens e áudios e filmes para vocês. E se nós vamos repassando aqui, na medida do possível, vamos conversar ao vivo. Mas, enquanto não, eu vou dizendo que etapa vocês estão e mostrando algumas imagens aqui dentro do Bit.com. Bom dia. Certo? Então... Ótimo, Márcio. Ótimo. Ótimo, Márcio. Renato, que assim seja. Lemos a benção aí. Muito bem, então, com a benção do Padre Renato Ariotti. Toda sorte também do mundo aos quatro amigos. Claro. Amazônia. Castilho, Laza, André e Marquinho. Até a próxima. Até a próxima. Um ótimo dia para todos. Tchau. 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 Obrigado.